Olá, meu nome é Bernardo Kister e neste vídeo eu quero ensinar a você um esquema para você se orientar na mídia brasileira e também ao final deste vídeo você vai aprender qual é um dos objetivos principais desta rede de pautas aparentemente desconexas. Porque a gente assiste muitas vezes jornais, a gente ouve as rádios e a gente lê os jornais pela internet e o jornal físico e percebe que o programa de TV tem as suas pautas, os seus programas específicos, o programa ou o jornal impresso tem os seus cadernos diferentes de economia, cultura, arte, culinária, política e aparentemente são assuntos independentes, sem conexão entre si. E neste vídeo então eu quero dar esse esquema para você se orientar na mídia brasileira e vou mostrar para você um dos grandes objetivos da mídia brasileira e como essas pautas independentes caminham para este objetivo em comum. E de onde veio toda essa ideia deste vídeo? Eu estava indo buscar meu pai no aeroporto, me preparando para a sua vinda no carro e estava ouvindo rádio, estava ouvindo a CBN Informação que transforma E de repente eu ouço uma menina, uma voz feminina falando assim Porque eu sou trans não binário de gênero neutro Só que no meu caso eu me considero uma pessoa não binária de gênero neutro Eu falei, caramba, será que isso aí tem a ver com o negócio de Matrix ou com o binarismo do computador, o zero e o um? Mas ela continuou falando e eu percebi que ela era uma tal de Tris Que não é uma atriz, é Tris o nome dela Que é uma rapper aí que ficou famosa com um vídeo E continuei ouvindo, mas eu fiquei assim, fiquei indignado com aquilo Acabei desligando o rádio Aí meu pai estava chegando, eu fui olhar o tempo no celular Para ver como é que estava, para ver se o avião ia descer E eu me lembrei do negócio Eu fiquei pensando naquela mina, coitada, sendo usada pela CBN Ela não tem a menor noção que o que ela estava dizendo ali Tem tudo a ver com o ambientalismo ou com esse pessoal da mudança climática Com esse alarmismo todo Eu sei que você vai ficar pensando assim Puxa, o Bernardo agora está dodói na cabeça, como diz o do Vivi S Está dodói Está lelé da cuca Mas não, eu afirmei e eu vou ter que provar para vocês Mas lembre-se, a CBN faz parte do grupo Rede Globo Que tem muitos tentáculos que a gente não conhece Ou melhor, que muita gente não conhece E a Rede Globo, ou a CBN Onde quer que coloque a sua mão, eles deixam marcas Ou melhor, manchas A primeira prova desta relação entre ambientalismo e identidade Ou ideologia de gênero, você acompanha neste vídeo Eu fiquei muito louco E transei com a árvore, transei a árvore Não gente, agora falando sério Quando você percebe a pauta do ambientalismo O que está por trás? O que eles alegam na verdade? Eles dizem o seguinte, gente, o mundo vai ter muita escassez Vai ter escassez, principalmente três coisas Água, comida Vai faltar comida E escassez de espaço Não cabe mais gente no mundo Quantas pessoas cabem na Terra? E toda essa escassez vai gerar um segundo problema Que é o quê? Guerra Vai ter guerra por todo mundo Guerra por água Guerra por comida E guerra por espaço Ou seja, a parte do ambientalismo prega isso Escassez e guerra E aí nós temos do outro lado a ideologia de gênero Que diz o seguinte Não, nós temos que criar novas modalidades de família Nós temos que acabar com este modelo de família tradicional Nós temos que reduzir esse negócio de procriação Porque a gente tem que ser mais independente Tem que cuidar da nossa própria vida Temos que desenvolver um futuro mais brilhante E a outra questão é que nós temos que reduzir a família Para criar uma dependência mais forte do Estado Esse objetivo é menos explícito Mas ele está embutido na questão da ideologia de gênero Então, nós temos essa pauta da ideologia de gênero E do ambientalismo E o que elas têm em comum? Controle populacional Eu acho que só depois de uma grande catástrofe Poderão surgir novas soluções O que mais contribui para o controle populacional Além do ambientalismo e da ideologia de gênero O que eu falei? Infertilidade e divórcio Como eu já comentei A Rede Globo deixa manchas em todos os lugares Eu vou citar agora dois estudos importantes para vocês Que foi feito pelo Centro de Pesquisas Econômicas da Grã-Bretanha E pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento Eu sei que assim que eu citar os estudos Passar as informações Muitos liberais conservadores O pessoal vai sair espalhando isso aí Sem citar fonte Como é de costume do brasileiro Então, por favor Se for citar fonte Se reporte só É uma forma de agradecimento Ok? Então é o seguinte O primeiro estudo deles Conta sobre a questão da infertilidade das mulheres Eu vou aqui citar Porque o estudo é muito interessante Vale a pena vocês ouvirem isso Assim dizem os autores Descobrimos que as mulheres Que vivem em áreas cobertas pelo sinal da Globo Apresentaram taxa de natalidade muito menor As novelas mexicanas E importadas transmitidas por outros canais Não causaram impacto na natalidade Diz este estudo Que foi conduzido pelos pesquisadores Eliana La Ferrara Alberto Chong E Susana de Liera Os pesquisadores analisaram também O conteúdo de 115 novelas Transmitidas pela Globo Em dois horários Diferentes entre 1965 e 1999 E descobriram que 72% das personagens femininas Com idade até 50 anos Não tinham filhos Comparados com os 21% das personagens que tinham filhos Ou seja Que eram mães Ou seja Tinha um gap muito grande O que mais que eles mapearam? Mapearam que no Brasil A cada mulher Nasciam 6,3 crianças em 1960 E descobriram que no ano 2000 Esse índice caiu para 2,3 crianças nascidas Por mulher Ou seja Um índice muito grande de infertilidade Então Ou seja Eles compararam que quanto maior a audiência da Globo Quanto maior a capilaridade da Globo Em uma determinada localidade Maior vai ser a taxa de infertilidade Ou seja Menos férteis as mulheres vão ficar Eles descobriram também Que as mais afetadas são as mulheres pobres Por quê? Porque elas em geral são analfabetas Elas não leem E recorrem muito a TV para se informar Eles descobriram também Que as pessoas que assistem as novelas da Globo Têm 4 vezes mais chances De batizar e dar o nome dos seus filhos Segundo nomes dos personagens Ou das personagens Das próprias novelas que a Globo passa Eles descobriram também Que a conexão entre divórcio E a audiência da Globo Ela é muito clara Eles perceberam por exemplo Que segundo os dados da ONU Deixa eu ler para vocês aqui Os divórcios pularam de 3,3 Para cada 100 casamentos Em 1984 Para 17,7 em 2002 Ou seja O que a gente percebe da Globo? Infertilidade e divórcio A gente vê por aqui A gente percebe que pelo conteúdo das suas novelas Pelo conteúdo dos seus jornais Das suas informações Pelas rádios que eles fazem Como a Cris Que estavam lá contribuindo para o divórcio Para a infertilidade Sem saber, cara E o pessoal da rádio Numa maior irresponsabilidade Usando uma menina de 18 anos Que está fazendo sucesso Por causa de uma musiquinha Para favorecer essas pautas De divórcio e infertilidade Junto com o ambientalismo Identidade de gênero É também verdade Eu acho que para as pessoas Que estão preocupadas Por direitos das mulheres Por direitos das mulheres Por direitos gais Por direitos do ambientalismo Todos esses movimentos Estão profundamente informados Por uma preocupação de preocupação Com a chamada Population Bomba Os cientistas estão percebendo Que começa a se criar Uma unidade neste fundo Para fomentar o controle da população A população do planeta Vai atingir um número redondo E impressionante Eu falei da questão do divórcio Só para título de informação Para vocês Vocês lembram daquela novela Roque Santeiro Foi escrita pelo Dias Gomes E pela Jeanette Clare Bem, aquela novela Foi usada como uma tática De estratégia Dentro da Rede Globo Para implantar Para fazer passar O divórcio no Brasil E moldando a opinião pública Esse fato é notório Para todos E agora eu quero tocar Num assunto um pouco chato Para mim Para todo mundo no Brasil Que tem um pouco de dificuldade De falar desse assunto Que é contraceptivos Bom dia O Bem-Estar de hoje Vai falar sobre Métodos anticoncepcionais A respeito desse problema Que a mídia fala O tempo inteiro Existe um documentário Famosíssimo E muito bom Recomendamento Que você assista Que está no YouTube Chamado O Inverno Demográfico E este documentário Conta sobre o decréscimo Da população Como ela está caindo Em vários lugares do mundo E como nós temos que Fazer uma coisa só Filhos E a conclusão do filme Deste documentário É que as religiões tradicionais Que consideram o casamento E o sexo Como uma coisa só E consideram isto Como sendo uma coisa sagrada É crucial Que nós façamos filhos É crucial Procriar E são as religiões tradicionais Que tem que cumprir este papel Tem uma religião tradicional No mundo Que está cumprindo isto De modo brilhante Nós estamos assistindo Diante dos nossos olhos Que é o Islã A religião De Maomé Estão invadindo o mundo inteiro Porque eles tem Podem casar Até com quatro mulheres E tem Dezenas de filhos E eles estão invadindo o mundo inteiro Só que Os católicos E os protestantes Os cristãos Em geral Estão perdendo Esta batalha Da procriação É difícil falar de contraceptivas Para protestantes Porque eles não tem Uma unidade na fé Eles não tem Um corpo de doutrinas Definidos para todas as igrejas Então existem disputas A respeito Não existe um consenso Então a gente precisa Deixar que eles se resolvam Mas a respeito dos católicos A regra é clara A regra é clara Todo casamento Todo sexo Tem que estar aberto 100% Para a procriação Nós não podemos Impedir de maneira alguma Agora Você que não assiste Globo Católico Agora estou falando Diretamente para você E que mesmo assim Continua fazendo uso De contraceptivo Você está contribuindo Para o crescimento Do problema Do decréscimo da população E você está ajudando a Globo A conseguir o objetivo dela Então dê uma olhada Por exemplo No símbolo da Globo Tem aquele círculo maior Com aquele arco-íris no fundo E tem aquela bolinha menor dentro Aquilo ali Dá para a gente entender O que é o simbolismo daquilo Que existe um grande círculo Que é um círculo para as más Para as pessoas mais pobres Como aquela pesquisa Que eu mostrei para vocês Diz que a Globo afeta Mas existe também Dentro daquilo Um círculo menor Mais sólido Mais duro Que ele é um pouco mais isolado Que a TV paga São os diferentes tentáculos Que a Globo tem A GNT A CBN A Globo News O Canal Vivo Tantos outros Que eles afetam Conforme o público Que eles querem atingir Então perceba Qual é o esquema Que eu quero ensinar Para vocês nesse vídeo É mais fácil Do que vocês podem imaginar Quando você for assistir A uma notícia De um telejornal Ou então na internet Ler uma notícia Ouvir um programa de rádio Fique atento A respeito dessas pautas Ambientalismo Feminismo As questões LGBT Divórcio Contraceptivos A questão da ideologia De gênero Ou então O grande empoderamento Da mulher Diferentes formas De família Modalidades de família E perceba que Nessas diferentes Variações Existe um tema só Uma nota musical Que fala Controle populacional Infertilidade E divórcio A gente vem por aqui Porque a Globo A Rede Globo A CBN A Globo News Tudo isso aí Eles dão mil motivos Todos os dias Para você não ter filhos Ou pelo menos Postergar O início de ter filhos Mas algum dia Sequer Eles deram para você Um motivo Um bom motivo Uma boa razão Para você ter filhos Sei que muita gente Não assiste a Rede Globo Muito menos É adepta de todas Essas pautas Que eu disse Mas há uma pauta delas Que é específica Que é o contraceptivo Que as pessoas usam O pesquisador Ao final Do documentário Do inverno demográfico Ele diz que ele não tem fé Mas ele chegou A conclusão De que são as religiões Tradicionais Que irão resolver o problema Pautas como o ambientalismo LGBT Todas elas São muito visíveis As pessoas estão O tempo inteiro Falando disso Mas um contraceptivo Uma pílula do dia seguinte Ou um abortivo Cabe no bolso Ou uma camisinha Por exemplo Cabe debaixo do travesseiro Debaixo das cobertas E a gente tem que ficar atento Para não contribuir Para o plano dessa gente Nós temos aqui Seguir a religião cristã E seguir os mandamentos de Deus Eu sei que o vídeo Do Viviê Foi muito importante Para vocês Todo mundo compartilhou Eu gostei muito de fazer Muita gente compartilhou Mas este vídeo É tão importante Quanto se não mais importante Porque ele tem Implicações práticas Em criancinhas Mais ou menos Desse tamanho Que são abortadas No mundo inteiro Com 12 semanas Então por favor Compartilhe esse vídeo Faça com que as pessoas Saibam das informações Que estão aqui E informem os outros também Muito obrigado E até o próximo vídeo E a criança esperança Está vindo aí de novo E eles vão abordar de novo A questão de gênero Tem inclusive aquela novela Da Globo Que está parecendo Uma menina que está mudando De sexo Porque ela é trans e tal Outro dia eu vi Um artigo do Frei Beto Você imagina Frei Beto Comunista Escrevendo Sobre Nós temos que formar A nossa subjetividade E até apareceu Outro dia também Acho que na Globo Que eles vão fomentar Um congresso Uma palestra Um ciclo de estudos Sobre identidade de gênero Então assim Você vê o tempo inteiro Essa gente Circulando em volta De temas Que envolvem Esse tipo de pauta De controle populacional Não, cara